O André Ventura disse o seguinte... Deitando piada ao homem... Ele está sempre a meter o dedo na ferida, como é evidente, não é? Ele diz que... A notícia é a seguinte... André Ventura acusou o PS de abrir portas a uma imigração sem regras. E depois... O líder do Chega acusou esta sexta-feira o PS de abrir portas a uma imigração sem regras ao acabar com os vistos na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Acabaram com os vistos praticamente na CPLP, a meio do verão, com o país a dormir, quase ao mesmo tempo em que o Fernando Medina tentou contratar o assessor para as finanças a um preço incrível. O que isto significa é que deixará de haver regras para a entrada de imigrantes, sobretudo dos países de língua portuguesa, disse André Ventura no jantar com isso no Pinhal Novo, em Pamela. Que terminou já de madrugada. Continuou a aventura a dizer... Estamos a falar de alguns países com mais de 200 milhões de habitantes, como é o caso do Brasil, com quem nós temos uma enorme ligação, com quem nós temos um enorme respeito, mas os imigrantes não podem vir de qualquer maneira, não podem vir sem regras, não podem vir simplesmente para viver à nossa custa. É isso que está a acontecer, acrescentou. André Ventura disse ainda que Portugal foi o segundo país do mundo que mais nacionalidades deu o ano passado. O segundo país do mundo, o segundo país do mundo que mais nacionalidades deu o ano passado. O segundo... Quer dizer, temos que ser realistas. O segundo país do mundo. Eu não sabia disto. O segundo país do mundo que mais nacionalidades deu o ano passado. O segundo país. Como se fosse um país continente. Enfim. E considerou que o legado de aumento da população portuguesa é artificial. Todos os dias, para quem esteja mais atento, ouve assim, português comete crime no Reino Unido e vamos ver o nome do português, é Sadika Al-Kabar, disse num tom jocoso, para os nacionais de outros países que obtiveram nacional de portuguesa. Este tipo é tão português como eu sou transexual, bom e não sou transexual, diz André Ventura. Talvez não tenha sido um bom exemplo, porque ele é mesmo português com o cartão. Mas isto é para vos chamar a atenção. Acrescentou o líder do Chega. Acrescentou o líder do Chega.